Não vai ser fácil esquecer de mim Você pode até tentar insistir em me deixar Mas te garanto não vai ser fácil assim, assim Eu sei que não posso ser o seu namorado, o pai dos seus filhos Fica com você Não posso te prender junto a mim, seria muito egoísmo Porque eu também preciso tentar te esquecer Vai, vai beija na outra boca vai Entregar seu coração pra outro cara pra tentar esquecer de mim Vai, deixa eu sozinho aqui Vai, buscar a felicidade, mas escuta o que eu digo Não vai ser fácil esquecer de mim Eu sei que não posso ser o seu namorado, o pai dos seus filhos Ficar com você Não posso te prender junto a mim, seria muito egoísmo Porque eu também preciso tentar te esquecer Vai, vai, deixa eu sozinho aqui Vai, entregar seu coração pra outro cara Pra tentar esquecer de mim Vai, deixa eu sozinho aqui Vai, buscar a felicidade, mas escuta o que eu digo Não vai ser fácil esquecer de mim Vai, 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 deixa eu sozinho aqui Vai, entregar seu coração pra outro cara Pra tentar esquecer de mim Vai, deixa eu sozinho aqui Vai, vai, buscar a felicidade, mas escuta o que eu digo Não vai ser fácil esquecer de mim 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 Não vai ser fácil esquecer de mim